Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gajo bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de norte e sul, brutidade nacional Os Sharks representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas raps não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e bom alimento